Olá, lagueiros, bem-vindo a mais um Jogando com o Mendigo. Estamos jogando Ghosts to Glory, o mago, o jogo do máximo do Playstation 2. Estamos na parte 5 ou 6, não, vou parar de contar porque eu sempre esqueço, né? E terminando a outra parte, ficou pra tocar uma cena, né? Uma cenazinha animada que eu vou botar pra passar agora. E quando passar eu vou explicar e a gente continua a nossa jornada, porque não pode ficar sem entender a história, hein? Vamos lá. Nós não podemos derrotar um filho sem o seu sentimento. He he he, looking for someone? Stephanie! Release her! And hand over the key to my own... No! Achille! Hey, Maximo! Ok, who dies? Your friend's soul has been sent to the underworld. Well, you're going to have to find her. This may sting a bit. Let's do it! Hey! Yeah! Give them hell, kid! A próxima sacerdotisa, né? Que a gente ia pegar a benção dela. Ele mata antes de você poder pegar. E vai embora. E o plano agora... A morte aparece, né? Diz que a alma da mulher foi pra o submundo. E o plano agora é ir lá. Aí a morte mata o máximo de novo. E a gente tá aqui no inferno. Bem-vindo ao inferno. Era pra eu ter dito isso. Eu disse isso no Alasca. É pra ter dito aqui. Literalmente o sul do mundo. E começa, inimigo novo. Armadilha nova. Coisa, muita corra nova pra explicar. Vamos começar. Vê como é que tá as coisas aqui. Eu morri da outra vez. Perdi. Tem uma habilidade pra colocar ali ainda, né? Ok, vamos lá. Mostrar. Não é pra voltar. Eu vou voltar aqui só pra mostrar o inimigo novo. Pra explicar ele. Ele é esse fantasminha. Não vou chamar de fantasma não, porque é uma aparição. O bicho chato. O fantasma é aquele outro bicho das primeiras fases, né? Que ele passa, não faz dano nenhum e só tira as fadas. Ele só incomoda. Não é tão chato. Esse cara é o seguinte. Ele também não faz dano. Mas ele te pega. Ele te segura. Pros outro inimigo bater. Ou te joga num buraco. Mas dá pra você sair se você ficar lutando com controle. Roda usando a lógica. Aperta quadrado em X. O cara ainda me deu uma habilidade boa. É o do Strike, né? Já tem. Ainda bem. O jeito que você se livrar desse cara é isso. Aquele baú ali vai ter só dinheiro. Não vale a pena. E ele é trancado com chave. Então não vale a pena. Mas tem uma chave lá pra trás. Eu também não vou voltar, porque eu tô com muita chave. Vamos lá. Armadilha nova aí, ó. Esperar e correr. Não tem mais chão. O que é bom pra meu escudo do vento, né? O escudo da tempestade. Mas é ruim pra mim, que eu não sei voar, não. Aquele cara que acabou de morrer também não sabia, não. Acabou caindo. O pulo difícil de fazer. A partir de agora, quando você estiver em cima dessas coisas que se mexe, vai ter muito disso. Essas foices e engrenagens quando você tá em cima. O pulo fica esquisito de fazer. Você sai de um jeito esquisito do pulo. Não é garante que o cara vai sobreviver no pulo. Eu não sei nem explicar como é que eu dou esses pulos, não. Mas você pula de um lado pra outro, hein. Cruza os dedos e vai. Aqui vai ter um inimigo novo. E tem uma fonte de inimigo ali que não para de sair essas cabelinhas chatas. Não vou poder nem parar pra lutar com o bicho e explicar. Ele aparece já já. Deixa eu quebrar aqui. Ali, ele apareceu. É o bacurinho macetador, cara. Olha, o bicho é muito chato. Ele tem essa marreta. Olha lá. Porrada muito foda. Corra de chefe mesmo, carinho chato, cara. Você tem que ficar longe e pular. A cabelinha não vai deixar nenhum... Eu não tá. Pronto. E não dá pra fazer dano normal nele. Se você tentar bater assim, não vai fazer dano nele. Tentar bater assim também não dá. E ele é pequenininho, você tem que ir abaixar pra poder bater. E ele tem muita vida, cara. Aí você corre um pouquinho pra perto e bate. Porque ele se afasta. Duas. Três. Quatro. Quatro porrada. Quatro, cinco. Eu já vi esse bicho aguentar mais, mano. Assim que você lidar com o bacurinho macetador. Eu chamo ele disso porque ele faz esse barulho de porro. Ele é um demônio. Ele não é um porquinho, não. Ele é um demônio, mas ele faz um barulhozinho de porco. Eu chamo ele de bacurinho. Por aqui, porco pequeno é bacurinho. Na minha região. O calor é mais ou menos esse aqui do inferno. Aqui é o submundo. Aqui não é o inferno. Então aquela mulher morreu e veio pro inferno, cara. Ali, como podemos ver essa coisa linda, é o quarto e último encantamento do jogo, né? A gente já pegou todos. Fogo, luz, que na verdade é trovão, né? O fogo, o trovão, o gelo e agora esse aí, que é o das trevas. Que é o melhor elemento do jogo. Olha lá. A espada fica... Com esse brilho roxo. A bicha é mó da hora. Olha o jeito que ele ia. O barulho. É a que faz mais dano. É o que tem as melhores magias também. Que tem a seta mágica do strike. As melhores que tem são dessa arma. A força. Cortou o miserável no meio. Vamos pra cá. Aqui é outra armadilha nova. Essa aqui é o seguinte. Você, ó. Tá vendo? É tipo aquelas armadilhas de urso. Você tem que ir bem rápido. Quando você tá perto, ela começa a ativar. A pressioneta aí em cima. Você vai bem rápido, ou então você se abaixa. Fica abaixado sem se mexer. Eu aqui, meu... Se abaixa em L2, né? O meu L2 tá meio ruim. Só de ficar segurando o botão ali. É de controle de play 3. É um botão que eu não gosto. Vou botar a armadilha nova. Aí esse dragão que fica soltando fogo. Tem essa lava que cai nele, né? E tem esses intervalos. Eu tô explicando. Muito bem explicado agora. Acho que tá ficando até chato. Mas, né? Eu não vou mais me confiar. Eu jogo sem checkpoint. Mas, não vou mais me confiar, não. É chato o cara morrer. Tem que voltar ao começo da fase toda. E no vídeo. Já não era fácil. Agora piorou muito. Opa, quase que eu pego outro elemento. Já não era fácil. Agora acho que tá muito mais difícil. As falas estão muito mais confusas também, cara. O jeito que esse mapa é feito. Ó, também tem mais caminho pra ir agora. Lá embaixo também. É que eu tô indo o caminho certo. Mas, olha a loucura que é agora. E esse fundo parece daquela fase do Mortal Kombat, cara. Do Mortal Kombat 2. Muito bonito. Vamos pra cá. O caminho certo é pra cá, na verdade. Tem esse cérebro pra você pô. Mas eu vou pra cá pegar armadura. Tem um ali que não é tão... Tão chato de pegar. Opa, pô de novo. Deixa eu explicar o poder. Esse aí, deixa eu ver o nome. Tá só um nome bonito, bicho. É o escudo flutuante. Você segura a bola e o escudo fica parado. Não é uma habilidade muito boa. Mas é mais pra... Pra dizer que tem e que é legal. Com o nosso escudo fica massa. Porque, ó. Se você segura o botão de bola, o escudo só volta quando você soltar. Segura. Aí, ó. Com a nossa habilidade, ele fica massa. Um furacãozinho mó da hora. Não tem utilidade nenhuma, cara. Isso é um verdadeiro lixo. Mas é bonito. E a armadura que eu tava atrás é essa. Não confesso porque tem muito inimigo pra vir aqui, mas... Quando você sabe qual é o inimigo e como lutar, é de boa. Aí, o cara que soltava machado, o cara já chega pulando e pode desviar. Dá pra defender. Ou, se você atacar normal, o machado dele volta. Era pra eu ter dito isso no começo. Talvez eu tenha dito, não sei. Ah, meu L2, cara. Certo, eu ia começar aí rápido que o meu L2 tá no azul, mano. Pessoal, você não precisa segurar o botão ou nada. Só pula em cima e fica esperando o máximo. A gente rodinha um 5, ele dá o maior pulo que dá. Tentar ficar com o controle parado pra, né? E cair. Chega, deu um medo aqui. Eu vou pegar o fogo, já tá acabando o... das trevas, hein. Tô sentindo falta daquela seta mágica. Espero que alguém deixe ela cair. Pra eu travar ela no último lugar, hein. Engrenagens, bacuri! Não, não, não! Ele aguenta isso tudo, cara. Do fogo. É três do fogo. Ah, das trevas é só uma. É o preço que eu só dei ganho. Aquele baú bem ali, ele é um mago. Tem que ir bem rápido. Você pula aqui. Vou dar um escudado nele. Tentar. Eita! Ai! Ah! É melhor tomar magia do que morrer, né, cara? Eu perdi a distância do escudo. Bem em cima. Ainda bem que ele já tá indo embora. Otário! Não, bota no neném, não! O cara foi, velho! Tem uns que vão bem rápido, né? Quanto mais rápido você mata, mais chance dele dá uma vida. Ele tem chance de dar vida. Aqui tem chave. Tem oito chaves, cara. Mas o negócio aqui tem que ter armadura. Deixa eu salvar bem aqui, né? Ele quer um baú. Nem reagiu. Diga bom o segredinho. Vou salvar aqui. Eu vou vir pra cima. Aqui não é o caminho certo. Aqui é só pro cara pegar item. Eu vou atrás de... Se tiver precisando de chave, é uma boa. Porque tem muita. Mas eu estou atrás da armadura. Aqui. Aí o quê? Aí o escudo que eu acho que eu vou pegar. Vai ter chave aqui. Esse escudo tá já quebrando. Isso é um escudo normal. A gente tá com o escudo de prata. Mas se você pegar qualquer escudo, ele carrega o escudo completo. Não ficou mais fraco o escudo. Não sei como é que defende. A chave do escudo aqui. Depois eu volto pra pegar a chave. Olha que esse cara é chato. Você tá distraído dele que pega ele. É bem fácil de você cair aí. A armadura tá pra cá. Porque vai precisar. Eu vou pegar a chave aqui e cair. Vai ter outra chave aqui pra pegar também. Dá uma volta pronta. Aquela dali. A salva e a gente vai embalm. Eu não consigo dar esse pulo pra cá. Não sei. Não tem outro lugar pra ir. Deve ser aqui. Ruim a câmera. Começou a vacilar agora. Poxa, não tava nem aqui, cara. Ele vai marretar o chão. Não tem inimigo aqui. Tipo, eu não era o inimigo dele pra tá aqui. Ele não gostava desse chão em particular. Começou a macetar o chão sem ter ninguém por pé. Não, 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 não. Ah, não, cara. Olha a combinação. Eu vou ter um baú pra cá. Jogação tão parecida. Ah, aqui tem uma armadura. Só dá pra voltar por aqui. Espero que dê pra voltar pra cá. Porque, né? É perigoso. Escutando esse barulho de bomba? Tem que ser. Perdi o combo. Nunca mais ganhei. Eu joguei fora, hein? E aparece o telefaz. Nunca mais eu vi. Final de uma fase. Aí chovei inimigo aqui, cara. Um monte de caveira. É só dar boomstrike aí. Vamos lá. Não é para o hospital. oito inimigos cuidado que eu tava sentindo falta agora vai ser difícil de usar, cara essas partes são tão difíceis que eu não consigo manter a armadura vai ser chato pra usar vai ter uma vida aí pra trás, mas eu não vou atrás não 14 aí, hein? nem perde vida também, simbora o tamanho dessa fase, hein? eu ainda fui por outros caminhos dois caminhos que são mais rápidos aqui é a fase 2 vou repetir novamente a fase 2 sempre é a fase que tem as outras fases pra você a hub, o mundo, o que eu chamo o mundo do quarto mundo bonito, hein? bonita não, estética sombria trevosa, eu acho massa isso espalha! seta mágica venha pra cá indispensável pra onde a gente vai agora que é essa outra fase satânica do mal malzão aqui acho que aí tem dinheiro ali, eu não vou atrás não setecentos pera, dinheiro é o carro que você sempre vai precisar então eu vou atrás isso é muito dinheiro pra ter feito essa volta cinco moedas, cara não tem condição, vamos lá fase 23 eita, olha essa fase, cara vamos lá, vamos para os atalhos do medigo o certo é você ir devagarzinho pulo por pulo eu vou dar um pulo pra cá que já é arriscado mas, né? arriscado aí devagarzinho matando todo o inimigo, cara porque é muito bicho, tá vendo? todo pulozinho que você dá vai ter um inimigo de negócio esse eu vou pra cá agora quase que eu erro por isso até era ter caído no triângulo ter caído assim, no triângulo e se tiver inimigo, a forte já eu vou chamar isso aqui de ilhazinha não é ilhazinha é dois bichos desse, cara uma corinha, uma aparição vamos lá deve ter dois zumbis apertar isso aqui pra fazer uma ilha lá atrás mover pronto, é pra aí que a gente quer ir pra apertar outra coisa pra abrir outra coisa vai ser assim essa fase é chata pra caceta não vou usar o checkpoint ainda porque a fase começou agora morrendo não tem nada enfim, é essa, rapá eu posso não ter um combo, né? mas a girada conta como segundo e um terceiro ataque também tem um baú aqui, né? me enganaram eu jurava, cara eu juro que tem um pra cá só que é aqui dentro, quer ver? é aí dentro vai ter que abrir isso aí pra cá agora aqui é ilhazinha que tá movendo porque a gente apertou bateu naquela coisa o cara morreu depois de morto como é que faz? o máximo tecnicamente está morto se ele morrer pra cá ele vai pra onde? esses outros caras também que a gente tá matando que é forte, cara veja que beleza só não quebra isso aí Tem um atalho bom aqui, cara Que eu não vou pegar não, porque é arriscado demais Mas dá pra pular ali Pode parecer que não dá porque é longe Mas uma coisa que eu nunca disse É uma coisinha só pra quem tá no nível avançado De jogar máximo, você dá dois pulos Quando você for caindo, você dá essa espadada Ele dá um pouquinho a mais de De distância Eu não vou arriscar esse pulo, cara Mas talvez eu não vou não, porque tem que ensinar de jeito certo E arriscar demais Certo é voltar na segurança Não quero voltar isso tudo aí, não Porque se você morrer, vai ter que começar a fase de novo Apertar os botão tudinho Isso aí tá rápido, hein? Cadê meu baú? Meu baú? Né? Cadê o bicho, cara? Tô procurando esse baú miserável E ele não aparecer Aí Ele é fechado, miserável Mas é uma armadura Que daneiro E lá, vamos nosso Goela abaixa É o nome da fase Literalmente o esqueleto otaku, cara Ele teleporta pra sua escote Desdada, pessoal, garota Bicho chato, tá pô? Tá salvo aqui O cara treinando o bicho Porque se sair um gás daqui Eu acho que esse gás não faz dano com o cara É só de enfeite Nem sai mais, ó Mas isso aí com certeza faz O jeito seguro é você ir por debaixo de uma boca dessa Eu vou se treinar aqui Não vai pegar, né? A outra vai Mas essa não pega Aí você espera essa daqui pra sair Olha esse buraco, cara Tem uma armadura ali Que eu vou atrás Mas é bom você matar os animais primeiro Tem um buraco aqui A câmera esconde O cara vai andando rápido Não vê, mas a câmera esconde Eu tenho um buraco aí É pra pular O cara teleportou, velho Me assustei Essa música tá me dando medo Perigoso isso aqui Mas vamos lá Espera que eu perdi a armadura, hein Você tá lá embaixo E vamos Eu tenho que pular pra onde eu tava Eu tenho que esperar isso aqui subir bem muito Quando tiver no topo A gente dá o pulo Por que eu quero com isso, cara? O cara cai nessa lava O cara morre Eu vou atrás de 10 conto Por que a ganância não faz aqui, cara? A câmera quase me mata, velho Não posso empalar ele aí Que tá na biradinha Aí tá vendo o que acontece na birada O cara cai Finalzinho da fase É naquela montanha lá de trás Tem esse caminho aqui ainda mais topé Nossa, você tomou certo, hein? O perigo Tem bem pouquinho espaço pra você pular Talvez você dá os dois pulos aqui Caiu aí, só outro Tá perdi até um continuo todo aí Eu não sei se eu tava na vida sério, não Mas provavelmente tá, velho E essa lava é muito perigosa Acabou com essas vidas tudinhas Ah, droga Acabei de perder uma armadura, não foi? Ali tem as trevas e eu vou precisar As trevas O encantamento O encantamento negro Qual o nome daquilo, velho? Eu chamo ele o encantamento das trevas, né? Logo 2, ah! A seta mágica desse elemento, cara É o negócio mais forte que tem Você vai precisar Tem final de fase aí que vai juntar tanto inimigo Ou do strike Ou do strike ou a seta mágica desse elemento Porque senão não dá certo Eita, velho, um pé na cova literalmente Olha só Até agora Ah! Eu quero até um do strike aí Eu vou usar o elemento, não Eu vou usar a seta mágica disso aqui agora Quer juntar inimigo 3 Eu errei o ataque e ainda matou 2 Olha que coisa linda O que é isso? O Ketsuga tem show, cara Do Ishii Do anime glitch Eu vou comprar aqui para mim Uma armadura Olha, cara Chegou ali Não acredito Deixa eu pegar isso A seta mágica já tem E tá travada Ainda bem Que aquilo O inimigo aguardando uma caverna aqui Eu nem vou O certo é você ir para cima A armadura aqui, né Já estou mais ou menos O inimigo novo vem ali Olha lá O que eu vou sair esperando É a cabra Vou botar a cabra para berrar O homem bode Ele dá uma corrida Sabe Ele dá uma chifrada Faz um dano legal Olha lá O perigoso Ele não é muito forte não Mas não É bom estar esperto O cara não tomou dano não? Que problema Estou no modo Cuidar do máximo Cuidar do máximo Ou no máximo Não tem mais nem chão Ainda tem que estar olhando O certo era aquele caminho lá mesmo Me desculpem Cavaleiros Eu errei O certo era aquele outro caminho Aqui estava tão perigoso Que eu fiquei com medo Cabra mole Cabra mole Para cá mesmo Os pulos que parece que nem arraia dá para fazer Olha só Essa até pegadinha É para cá mesmo Eu lembro dessa porta É um monte de inimigo ali O cara soltando machado aqui E um soltando bomba lá Ainda tem esse gaiato aí Fazendo uma dancinha Não era bom Era esse cara Presta uma chave Para aqui Nove chaves Tente que não seja um mímico Muito deneiros E uma vida É o melhor balu do jogo Uma vida E três diamantes Finalzinho Olha lá Se eu não cair aqui O que a gente passa? O cara tem que calcular Todo pulo Ah Quase não dá Garoto O outro cavaleiro Os metade da fase É brincadeira Tem que matar muita coisa Pegar muito tesouro Para fazer o 100% Vixe Não vale a pena É um trabalho tão grande O cara tem que ter muita mão O jogo É um jogo que eu gosto É claro Mas O cara ganhar a minha Primeira Eu vou reclamar De novo Para ganhar a primeira fase De presente De novo Ao contrário Isso lá é presente De 100% O cara ganha o que? Como aqui Mostrando aqui Fica o save Não Sou direto Vai dar um banho Aí cara A gente vai salvar Aqui Cavaleiros Teleportar Dizer novamente Aqui é o teleporter Aqui é o save Se você quiser voltar Para outra fase Pegar habilidade Ou pegar vida O lugar é aqui E eu vou ficando por aqui Porque eu estou dividindo Os vídeos agora Em duas fases De duas em duas fases E é isso mesmo Obrigado por assistir O Jogando Comedigo Me desculpe Falar muita besteira Estou tentando ensinar Acho que ensinei Muito bem ensinado Acaba sendo até chato Mas é isso aí Muito obrigado por assistir Vejo os senhores Na próxima Me